Bom dia, turma! Aqui quem fala é o Leandro da Go Hero Parts, eu tô acabando de acordar, até falando um pouco mais baixo. Esse é o meu primeiro vlog com a GoPro Hero 11 Black aí. Eu tô gravando a 4K 60 frames no modo full frame aí, né? Então eu tô filmando com a imagem quadrada, eu consigo tanto jogar para as minhas redes sociais do Instagram na vertical, consigo jogar para o YouTube horizontal e eu tô achando bem legal e já tô filmando aqui contra o sol, contra a claridade, pra vocês me falarem se tá bem ou não, se tá bom ou não. Essa imagem é a imagem limpa da GoPro, tá? Sem nenhum filtro, sem nada, só na qualidade, super nítida aí, né? A 10 bits de cor. Teve uma outra configuração que eu coloquei, a cor da GoPro tá vibrante. Então vamos começar o vlog aí, que hoje é dia de motocross e o vlog obviamente vai ser na pista e eu também vou gravar o vídeo do teste extremo que eu faço com todas as câmeras que eu pego aqui. Então vem comigo, vambora nessa e fui! Tchau! 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 indo para a pista agora Santa Luzia mais ou menos 50 km daqui de Belo Horizonte a temperatura ótima para poder andar agora nós vamos calibrar moto abastecer o carro e a moto e sobre subir para pista achei que eu conheci uma pessoa ali só que não beleza então fica comigo aí se inscreva no canal de novo deixa o joinha já faça tudo se você tiver precisando aprender mais sobre a sua GoPro tem um curso para Hero 11 especial tem curso de Hero 6 a Hero 10 link na descrição se você tá precisando de acessórios para GoPro eu também tenho link na descrição do meu site aonde eu vendo os produtos todos para a GoPro suporte bastão tripé e etc e agora vou gravar os outros vídeos aqui testando os novos modos aí da GoPro vou tentar voltar um pouco à noite acho difícil mas eu vou tentar e aí eu já venho gravando aí para subir muito conteúdo para o canal fechou vamos lá que agora a gente se encontra na pista e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei na pista, Santa Luzia, Filhas da Serra, tá muito bonito porque choveu, né? Então tá tudo verdinho, tem só uma pessoa andando na pista e algumas ali, ó. Tem uma pessoa andando lá só. Eu gosto quando a pista tá vazia assim, que é menos perigoso. Dá pra andar aí numa boa. Então, chegou a hora da gente desencarretar a moto. Desencarretar é ótimo, né? Porque eu tinha a carreta antigamente. Tirar a moto aqui da caçamba. Deu sem entender, né? Tirar a moto aqui da caçamba, equipar e pau na boneca. Vambora. Tchau. 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 Devidamente equipado já, pronto pra andar. Eu vou colocar a GoPro nessa posição. Vocês podem ver que tem um tanto de suporte aqui, ó. Tá vendo? Tem um suporte aqui em cima, um na lateral e um aqui embaixo. Eu vou colocar ele bem aqui em cima, tá? Em cima da pala aqui. Não é onde tá o pininho azul. Vou virar a GoPro de cabeça pra baixo e vou começar a filmar aí, ver o que vocês acham. Bom, a GoPro devidamente fixada. Mostrar ali no reflexo do vidro pra ver se vocês conseguem ver. O Cairoli tá passando ali contra a dor. E é isso. Vambora pra pista. Dá o primeiro treino aí. Tá um calor ferrado. Ferrado. Eu falei que não tava quente, que o tempo tava bom. Não tá bom. Tá um completo forno. Um normaço assim, pra cair um pé d'água. Literalmente. Passar um óleozinho aqui na corrente, porque a moto tá suja. Mas, filtro de ar e corrente estão sempre lubrificados. Sempre. Então assim, a gente cuida. De vez em quando não dá pra lavar. A moto fica meio suja aí. Mas, dá pra andar do mesmo jeito. Não muda nada. E aí, me conta o que vocês estão achando do vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo. Já falei lá no início, que se você precisar de uma mentoria exclusiva pra GoPro, eu tenho. Link especial na descrição para as primeiras 20 vagas. Tá? E, se precisar de acessórios também, nós também temos. Fechado? Vão ali então pra eu tomar um ar antes que eu derreta. Ou que eu suje mais ainda. Vambora. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Me fala o que você tá achando do áudio da câmera aí. Das imagens. Todas sem edição. Fechado? Dá uma volta de reconhecimento aí. Só pra gente ver como é que a pista tá. Aonde são as linhas. Onde é que tá melhor ou não. Tem um cisco dentro do meu óculos. Vou ter que dar uma parada aqui pra poder tirar. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Esqueci de uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Agora está certinho. Já me fala o que você está achando da estabilização da câmera. Vamos lá. Se está boa, se está ruim. A GoPro, quando é colocada na cabeça, ela tende a... Já vai lá. Bem menos. Bem menos. Bem menos. Vamos lá. 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 Galera, tá gostando? Tá gostando? Achou que a comprou melhorou ou não? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Aqui, ó. Vem cá. Tá aqui. Vamos lá. Aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Uma GoPro. Aqui no peito. Vamos lá. 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 Vamos lá.